Então, o deltoide é um músculo que tem uma predisposição natural para você fazer, por exemplo, o drop set. O que existe, na verdade, quando você olha o deltoide, é uma predominância. Se você for ver o tipo de célula muscular de fibra oxidativa, fibra vermelha, você só vai ter superioridade e, assim, discutível de fibra de força se você chamar a fibra de transição de fibra branca. Então, para o leigo que está assistindo a gente, a gente tem basicamente, é um leque, na verdade, é um degradê, mas entendam de forma didática, três tipos de fibra. A gente tem uma fibra oxidativa, que é a fibra que faz, por exemplo, a atividade aeróbica. A gente tem uma fibra de força, que é a fibra branca, que ela é glicolítica anaeróbica, que ela faz força. E a gente tem uma fibra de transição, que se você estimular força, ela gera força. Se você estimular oxidação, ela gera oxidação. Mas você concorda que se você tem uma fibra de transição e que se ela pode ser qualquer uma das coisas, você pode somar com qualquer uma das fibras? Claro. Eu também posso somar com oxidativa. Claro. Você só vai ter uma fibra de transição que tende à fibra de força se você for um cara que simplesmente treina só força. Mas se você, no seu treinamento, em algum momento, você treina baixo intervalo entre séries, e se você treina um número mais alto de repetições, você está estimulando essa fibra a ficar no meio termo ainda. E ainda assim, a proporção é 49% de fibras vermelhas oxidativas, 51% da soma fibras de força e fibras de transição. O que interfere, por exemplo, no tipo de treinamento que você dá para o deltóide. Então, o deltóide é um músculo que tem uma predisposição natural para você fazer, por exemplo, o drop set. Mais resistência. Exatamente. Ele consegue fazer um número infindável de repetição. E muitas vezes, se você não fizer esse número infindável de repetição, você não consegue uma ativação eficiente. Você já viu alguém treinar treino de força fazendo elevação lateral, Renato? Então, o cara chega para mim e fala, não, a maioria é fibra de força. Tá bom, então faz um treino de força com elevação lateral, me mostre. Elevação lateral encaixa muito bem, é muita repetição. Exatamente. Claro, você consegue colocar força, mas aí entra um monte de coisa na jogada e vira uma discussão. O que é o ponto? E aí, indo voltando para aquilo que você colocou em questão para a gente debater. Em relação à distribuição de fibra, o ser humano tem uma distribuição de fibra meio homogênea. Então, os artigos que cuidam disso, eles dão alguns desvios, padrões, entre etnias e formas físicas. E muito interessante, tá? A idade. E eles mostram que a idade é o fator predominante. Então, não interessa se você é preto, branco, amarelo, verde, rosa, cor de abóbora. Interessa se você tem 20, 30, 40, 60, 80 anos. E quanto mais você envelhece, existe uma diminuição das fibras de força, uma predominância, portanto, das fibras oxidativas. O que a gente observa, por exemplo, quando você passa num consultório de geriatria. Por quê? Quando você avalia fisicamente o seu paciente, que é um paciente idoso, você nota o seguinte, do ponto de vista prático da atividade física. Se você soltar ele numa pracinha pra dar 20 voltas na pracinha, ele dará 20 voltas na pracinha. Só que se ele sentar no banco da praça, talvez ele não levante. Ou se levantar, ele vai fazer um esforço tremendo. Pra conseguir levantar.